Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada seus segredos Sei de qual Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho eu vou ficar Tanto pior o que é que eu posso Contro em tanto Nesse amor que eu nego tanto Evito tanto E que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que no álbum de retratos Eu tenho em colecionar Lá vou eu de novo como um tolo procurar O desconsolo que cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Versos cartas Minha cara ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Eu trago o peito Tão marcado De lembranças do passado E você Sabe a razão Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto Outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Outro retrato em branco e preto